Essa vocês conhecem também Quem nunca traiu por atração Quem nunca dividiu pra dois o coração Não existe ninguém pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu figante E assim a gente vai vivendo esse amor fora da lei Esse nosso amor bandido Todo mundo já viveu Se entregou fora de casa Nosso caso é desse jeito, mas vai ser pra sempre Proibido é o que completa a gente Ter amante e namorado, só que hoje é tão bobo Todo mundo já viveu Todo mundo já passou por isso Sem querer E não conseguiu voltar Mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida E não conseguiu Vou dizer que cê é claro Era amante e namorado, só que hoje é tão bobo Todo mundo já sabe a pena Por amar você Eu joguei tudo pro alto e até fugi de casa Por amar você Fiz loucura, larguei tudo sem pensar em nada Por amar você Eu brinquei com os meus pais, com o meu melhor amigo Por amar você E a sua intenção Foi pegar o meu melhor amigo Mas mesmo assim Eu me enriquei E agora você me dizer que acabou Fiz loucura, larguei tudo sem pensar em nada Foi, entreguei E a sua intenção Foi, entreguei E a sua intenção E a sua intenção Foi, entreguei E dá a sua intenção Foi, entreguei E a sua intenção Foi, entreguei E foi, entreguei Coberta Conferência Conferência Quаче Te amando Te querendo E você Coberta Vamo namorar Mas tem que ser Escondido Dá Dá arrepiada bebê Ahhh É melhor esconder essa nossa paixão E se alguém perguntar, você pode negar Que eu também vou dizer não Porque se a gente afirmar, vão até inventar E eu já tenho outra Só quem tem amiga fofoqueira vai cantar com a gente? Se a gente afirmar, vão até inventar E eu já tenho outra Era intriga, era inveja, era tanta confusão E a gente afirmou Mas agora tudo bem, graças a Deus É por isso que é melhor ficar contigo escondido E acabar com o nosso amor E acabar com o nosso amor Não vamos deixar Não vamos deixar Não vamos deixar Ninguém notar Eu confesso que morro de medo Da gente terminar Não vamos deixar Não vamos deixar Ninguém saber Não vamos deixar Ninguém notar É melhor o amor expandido É gostoso o amor proibido É melhor o amor expandido É melhor o amor É melhor o amor É melhor o amor É melhor o amor É melhor o amor